Os rasgos deixam o look mais despojado e moderno, mas aí depois de algumas lavagens e até mesmo com a frequência de trocas, os rasgos vão ficando maiores e às vezes não dá nem pra usar a peça, né? A boa notícia é que com um pouco de habilidade dá pra salvar a calça. E quem traz as dicas pra gente é a youtuber maravilhosa, a Madalena Leite. Madá, boa tarde! Boa tarde, Desiree! Tudo bem? Tudo bem! Eu falei que tem que ter habilidade e o melhor, nem precisa ser uma costureira de mão cheia pra resolver o problema, é isso? Não. Várias pessoas, quando isso acontece, ó, da calça, o destruído, o desfiado, o rasga por inteiro e fica esse buraco. Várias pessoas buscam algumas soluções óbvias, que eu até mandei as fotos aí pra direção e isso. Colocam retalhos de tecido, retalhos de renda, isso, às vezes fazem uma pintura, um desenho. Só que nesse caso, a gente vai trazer o desfiado de volta pra peça. Ah, legal! Pra ficar mais bonito, né? Exatamente! Porque às vezes você quer a peça desfiada mesmo, que é daquele jeito que você comprou. Às vezes, Madá, é até comum a gente ver, dizer assim, vamos singir a peça, né? Exatamente! Aí coloca um pedaço de jeans, que às vezes é muito diferente do tom. Eu mesma tive uma calça que eu perdi, porque eu fiquei procurando uma técnica de fazer, era pra eu ter chamado Madá aqui pra me ajudar. Pois é, pois a gente vai sair desse rasgo gigantesco pra o destroide de novo. Só com cola? Desfiado, cola e barbante. Tu tá me enganando, Madá, fala sério. Tô não, você sabe que eu não tô pra brincadeira, né? Vai, então me diz. Você sabe que eu só trago dica de milhões. É, ela é assim, de trilhões, que ela não é fraca nem nada. É, primeira coisa que a gente vai precisar é barbante. Esse barbante é aquele barbante comum de fazer crochê, de fazer tapetes e tal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir o tamanho do nosso rasgo. Que geralmente é estreitinho, né? Exatamente, só que aí você mede com uma pequena margem, tá? E faz o corte desse barbante. Você vai repetir esse mesmo corte várias vezes pra preencher o rasgo, esse meu é bem grande. Por dentro, né? Assim, ter essa noção por dentro. Não, você vai medir aqui por cima, que vai ser feito por fora. A partir daqui, que depois que você tirar, você vai perceber que o barbante, ele tem várias linhasinhas, ó. Quando a gente abre, tá vendo? Ele é bem grosso. Exatamente, só que ele tem várias voltinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desfiar esse barbante, ó. Tá vendo que ele solta todinho? Sim. Depois que soltar, a gente pega esse bolinho de fio solto e você estica na mesa. Certo. Certo. E vai repetindo esse processo até ficar... Completar. Exatamente. Até ficar da espessura do buraco que você quer. Tá. Então, vai ficar assim, ó. Vários fiozinhos. Depois disso... Só reforçando, né? Madá aqui, já que a Everton chegou pertinho da gente. Pronto, vamos mostrar pertinho. Aqui, ó. Eu medi o meu rasgo. Medi com uma sobra. E aí, vou cortar o meu pedacinho de barbante. Como o meu rasgo é grande, eu fiz isso várias vezes. Então, ó, abrindo aqui o meu barbante, ele vai ter várias perninhas de linha, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou só puxar pra desfiar, soltar essa perninha do fio, tá vendo? Ó, vou fazendo isso várias vezes, soltando. Depois de solto, eu venho e estico aqui na mesa, isso. E deixo bem retinho, ó. Faço isso várias vezes, até completar o tamanho do meu rasgo. Tá. Depois, eu cortei um pedacinho de jeans, pode ser um viés, pode ser qualquer pedacinho de tecido que você tenha. Tá. E aí, eu vou passar um pouquinho de cola, cola pano, que é cola pra tecido, e vou espalhar. É cara essa cola, Madá? Não, ela custa em média 10 reais, 12 reais, isso. 100 reais, vende bastante, né? Então, depois que eu passei a cola, eu venho e posiciono aqui, ó, nos meus fios. Faço isso de um lado e faço do outro. Pra ficar que nem aquela próxima etapa. Aí vai ficar, ó, igual essa daqui. Esse aqui, tu costurou, Madá? Esse daqui, Desirê, eu costurei, porque essa minha calça, ela tem muito elastano. E como eu tenho as pernas grossas, então fica justinho. Pra não correr o risco de soltar, eu costurei. Mas se a sua peça for algo mais soltinho, só a cola vai resolver. Resolve, né? E pronto, depois de feito e seco, eu vou tirar aqui as sobras. Ó, só pra ficar um acabamentozinho melhor, a gente vem tirar as sobras. E o legal, Madá, que aqui não vai ficar com aquela linha, né? Que às vezes, quando a gente percebe muito, quando as pessoas fazem o arranjo na calça, fica sempre uma linhazinha azul aqui, né? E você pode ver que aqui tem um acabamento com cola, e você não vê, ó, que tem cola aqui, tá vendo? Então, pronto. Aqui, eu vou vir no meu rasgo, pelo lado avesso da calça. Deixa eu virar aqui. Pronto. Aqui do lado avesso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar uma sacolinha plástica, uma sacolinha normal, minha gente. Só cortei uma tirinha, que é pra cola não pegar do outro lado da calça. Só pra proteger. Só pra proteger. Aqui, a gente abre a nossa calça, arruma, posiciona o nosso desfiado, e aqui é bem simples agora. É só passar a cola. Eu gosto de sempre vir com um pincelzinho e espalhar, porque aí não fica o acabamento do outro lado. Não fica vendo que foi colado. Madá, que fica massa. Porque assim, gente, aí a gente vai voltar a ter a calça como se fosse nova. Exatamente. Não vai ficar parecendo que rasgou e você consertou. Não, de forma nenhuma. Fica bem parecido com o que sai da loja mesmo, né, Madá? Exatamente. Então aqui, ó, é só passar a cola. Dá um pouquinho de trabalho, dependendo do tamanho do rasgo, porque vai ter que desfiar, ó. Exatamente. Cada fitinha dessa. Mas aí você não vai perder a calça, né? Quando secar, que você desvirar, vai ficar com esse efeito aqui, ó. Ó, e a história da calça destróida, eu acho, né, Madá? Tá vendo toda desfiadinha como da loja. É vestir com um pouquinho de cuidado, não lavar no modo mais agressivo da máquina, né? Exatamente. Até acabar, não tem mais o que fazer com a calça, porque hoje em dia não dá mais pra jogar roupa fora, tudo caro e pensando no meio ambiente também, né, Madá? Aí quando você quiser transformar, fazer esse upcycle, aí você vai lá no canal de Madalena Leite. Olha. Eu vou te ensinar, lá só tem dica de milhões. Gente, a Madá faz cada dica maravilhosa de transformação de roupas, inclusive dicas pra você começar a trabalhar por conta própria, né? Exatamente. E tem aí facilidade com artesanato, habilidades manuais, é uma ótima alternativa. O Instagram dela tá na tela, vai lá também, Madalena Leite YT. Isso, no final. Madá, quer dar algum recadinho aí pras suas seguidoras? Pra vocês que gostam de artesanato ou que gostam de customização, me dá uma procuradinha aí no YouTube, no Instagram, que lá eu ensino tiaras, bolsas, aquelas bid bags que tá super em alta, lá tem vários modelos e o melhor de tudo, é 100% gratuito e 100% online. Ai, maravilhosa. Madá, obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos pensar em outra pauta que eu quero você com frequência aqui, ajudando as nossas telespectadoras, tá? Vamos sim, é só chamar que eu venho. Um encheiro, até a próxima. Beijo, até. Agora, minha gente, deixa eu falar sobre a Logos, porque aí vocês já sabem que junho é um mês especial pra nossa livraria.